O projeto de lei nº 35, barra 2021, de autoria do vereador Celso Pereira, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação por funcionários terceirizados pelo município. Solicito ao secretário, ao orador, que faça a leitura do projeto, em seguida a leitura do parecer jurídico. O projeto de lei nº 35, barra 2021, autor Celso Pereira. Objeto, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação por funcionários terceirizados pelo município. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, cuida-se de projeto de lei de autoria do excelentíssimo vereador Celso Pereira, que objetiva, em síntese, tornar obrigatório o uso de crachá de identificação por funcionários empregados temporários e particulares em colaboração no exercício de atribuição pública no município. Depreende-se da justificativa e exposição de motivos, em especial dos comandos emanados pelos artigos 2º e 3º, o elevado propósito do vereador, autor, em concretizar, dentre outros, o princípio da publicidade que norteia os atos da administração pública, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República. De se consignar, por oportuno, que a análise da presente propositura legislativa se limita aos aspectos referentes à constitucionalidade, juridicidade e à técnica legislativa exigida. Assim, sobre o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, posto que é apresentada no regular exercício de competência legislativa desta Casa de Leis. Em relação ao aspecto material, destaque-se que a matéria se ajusta à competência municipal, conforme se depreende do inciso 1º e 2º do artigo 30 da Constituição da República, que confere aos municípios competência legislativa para dispor sobre assuntos de interesse local, de forma a suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, que vem reprisada no caput do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal e, especificamente, no artigo 8º, inciso. Já em relação ao aspecto formal, em especial à iniciativa parlamentar, verifica-se que a propositura apresenta caráter regulatório, genérico e abstrato, e que, objetivo em última análise, dar concretude ao princípio da publicidade e eficiência dos atos administrativos praticados por colaboradores de empresas privadas que prestam serviços à municipalidade. Assim, sobre a ótica eminentemente jurídica, não se vislumbra nenhum óbice da natureza constitucional, legal ou regimental, que impeça a regular tramitação da presente propositura, pois rogando-se venha àqueles que possam adotar o posicionamento contrário, é remansosa a jurisprudência de que o fato de a regra por si só ser dirigida ao Poder Executivo não implica que ela deva ser de iniciativa privada do prefeito. No que concerne aos requisitos exigidos à sua admissibilidade, a presente propositura encontra-se redigida em termos claros, objetivos e concisos, em língua nacional e ortografia oficial, estando devidamente subscrita pelo seu autor, além de trazer o assunto sucintamente registrado em emenda, precedido de justificativa escrita em conformidade com as disposições regimentais desta Casa de Leis. A articulação do texto também está dentro dos padrões exigidos pela técnica legislativa, em especial, aqueles decorrentes da Lei Complementar nº 95,98, não merecendo, assim, qualquer reparo posto que cumpridos os requisitos de admissibilidade. Por fim, reitere-se oportunamente que a manifestação deste órgão de assessoramento jurídico-legislativo serve, apenas e tão somente, como o Norte, dado seu caráter meramente opinativo, eis que não vincula-se, frise em absolutamente nada, a soberania popular representada pela manifestação dos excelentíssimos senhores vereadores perante as comissões permanentes, Constituição, Justiça e Redação, finanças, orçamento, obras e serviço público, segurança e meio ambiente, bem como, pela Igreja Plenária, no enfrentamento do mérito e conveniência da presente propositura, por ocasião de sua deliberação, podendo seus fundamentos serem ou não observados pelos membros deste Poder Legislativo. Em sendo submetida a discussão e deliberação plenária, sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria simples, precedida de discussão em turno único. É ao parecer, salvo o melhor e soberano juízo deste egrédio plenário, Caraguatatuba, 23 de fevereiro de 2021, Carlos Alberto Paulino Ferreira, assessor jurídico legislativo. Lido, senhor presidente. O autor, vereador Celso Pereira, tem cinco minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, Boa noite. Na verdade, esse projeto aí, ele está em consonância com o outro que está aí na casa, o outro é, vamos falar desse, né? Esse projeto é um projeto simples, eu acho, não sei se o senhor presidente já deve utilizar desse aí na casa, né? Parece que eu vejo funcionários com o Cachá. E outra, o munícipe, ele quer saber, e quem está ali no corredor, se identificar funcionário a serviço do Poder Público Municipal. Aliás, já vou até adiantar que eu tenho um projeto aí e que nós nunca tentamos querer criar factóides, como dizem. Não, tem um que é quase que semelhante, que esses carros com locação a serviço da Prefeitura Municipal de Caraguato esse projeto vai entrar. Aí um amigo me perguntou, falou, mas o carro do gabinete? Não, não há necessidade, porque os carros locados para o gabinete ele tem já a placa preta com o número 01, que eu já vi passando aí nos carros. Então, é simplesmente para mostrar os funcionários que estão ali trabalhando no dia a dia. E outro projeto que virá aí é sobre os carros com locação que poderão estar em algum lugar. Então, é mais sim para colocar, regulamentar o serviço terceirizado no município e que nós estamos pedindo. Eu queria... Eu acho que é o último projeto, esse aí é o meu, seu presidente? Eu queria cumprimentar o Gil. Viu, Gil? Desejar muita sorte, que Deus te abençoe. Aliás, eu fui na campanha atrás do Gil tentar convencê-lo a me apoiar. Lá na bicicletaria, né, Gil? Você é muito elegante, um cara educado. Gostei da sua posição e sentindo a ausência do menino que se foi, mas que Deus te dê sabedoria. E esse debate aí que houve e que nós debatemos e sempre pensando no que é a melhor população. Então, parabéns. Que Deus abençoe você, sua família. O Rio do Roro está bem representado, espero que sim, tá? E pedir aos colegas aí que votem favorável. E já avisando, se vier o veto, eu sou contra o veto do prefeito. Mas era isso que eu ia falar a vocês. pedir aos colegas que votem favorável a esse projeto, que é mais uma cooperação. Obrigado. Muito bem. Mais algum vereador dizer falar? Eu sou de ordem, presidente. Passa a palavra, então, ao vereador Marcos Quincas. O senhor tem cinco minutos. Quero parabenizar o Celso pela matéria e é de suma importância, Celso, porque a gente trabalha com muitas pessoas, com muitos funcionários terceirizados e, às vezes, o fato de estar com o crachá faz com que as pessoas prestem mais atenção no seu trabalho, porque eles sabem que ele está sendo visto e está sendo identificado. E é de suma importância. Vai dar mais transparência ao trabalho. Parabéns, Celso. Tem meu voto favorável. Mais algum vereador? Porque eu estou pedindo a parte para o Quincas. Já acabou a parte do Quincas? Tem a parte. O Celso, o V. Exª é a última falada. Tem outra fala para mais cinco minutos, Celso? Então, reserve a sua... Vai ter mais fala para você aí e você possa complementar no final. Mais algum vereador? Dizia fazer outra palavra? Jair? Passa a palavra ao líder do prefeito, o vereador Jair Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria parabenizar o vereador Celso, um experiente vereador que nós temos na casa. Eu acho que essa contribuição de atribuir aos prestadores de serviço do município um crachá, eu acho que é de bom tom. Eu tive hoje, por exemplo, em várias secretarias, e eu encontrei várias pessoas que fazem serviço terceirizado, até mesmo essa lei que nós aprovamos hoje aí, onde a gente pretende colocar mais pessoas terceirizadas dentro da administração pública. Então, se faz necessário o uso de crachá, sim. Parabéns, vereador. Eu vou votar favorável a esse projeto. E parabéns. Parabéns, vereador. Passa a palavra ao vereador Badu Cafilho. O senhor tem cinco minutos. Senhor presidente, eu queria parabenizar o nosso decano. Decano, para quem não sabe, é o mais velho. Só assim, tem sete mandatos junto com o colega vereador Elimar. Eu confesso, vereador Celso, que eu estou meio balançado. Gostaria muito que o senhor pedisse o seu voto para mim. Mas, primeiro, é lógico. Liguei hoje para parabenizar o senhor estava... Não conseguimos falar para o telefone, mas um projeto de suma importância. É um projeto que não vai onerar o município em nada. Não vai renunciar a nenhum tipo de receita. Pelo contrário, vai levar a publicidade em nosso município. As pessoas vão ter ciência de quem está ali ao seu redor, prestando serviço. É um projeto de suma importância. Parabéns pela ideia. E, com certeza, será aprovado por unanimidade. Parabéns. Mas eu gostaria muito que o senhor pedisse o meu voto. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Deixa você fazer a palavra? Não? Eu quero, presidente. Então, espera aí. Vamos lá. Antônio Carlos Júnior, o senhor tem cinco minutos. Bom, parabenizar, assim como todos os vereadores, parabenizar o Celso. Um projeto que visa transparência, que traz transparência para a política pública é fundamental. Muito bem elaborado. Parabéns, Celso Pereira. Assim como seria o do cardápio alimentar, também seria uma transparência maior para os pais e para as mães. Mas, Celso, parabéns pelo projeto. Toda essa discussão, todos esses parabéns de todos os vereadores, é porque realmente vai fazer a diferença na transparência dos trabalhos dos terceirizados. Eu até estou pensando aqui, até imaginei que é difícil passar um projeto meu e está tudo bem, eu respeito isso democrático, mas até agora fazer essa questão do PEAD, né? Estava pensando aqui, o PEAD também seria fundamental. Parabéns, Celso, mais uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado. Mais algum vereador? Então, também quero pedir... O Bigode, quer falar, Bigode? Boa noite, seu presidente. Só quero parabenizar o nobre vereador Celso aí pelo projeto. Meu grande amigo. Parabéns, Celso. Vai ser de suma importância aí para o município, todo mundo identificado, terceirizados. Muito obrigado, Celso. E parabéns pelo seu projeto. Obrigado, seu presidente. Vereador Aurimar Manzano, o senhor tem cinco minutos. Vereador Celso, é um prazer voltar ao seu projeto. Meu colega é decano. É bonito, fico muito feliz. Fiz mais um projeto. É bacana essa história aí que a gente tem, que você tem, né, Celso? Na verdade, o voto é igual de todos, mas essa história que a gente tem aqui nessa casa, só nós temos, graças a Deus. É difícil chegar nisso. Na verdade, acho que no litoral norte não tem ninguém com sete mandatos consecutivos, né? O voto é igual de todos, mas essa experiência, essa história nós, graças a Deus, marcamos. E eu fico muito feliz, Celso, de poder votar o seu projeto, como o líder falou muito bem, vai identificar as pessoas terceirizadas para saber quem que está dentro de um prédio público, quem está prestando o serviço, quem não está, né? É importante, é muito importante. Eu acho que vai engrandecer ainda mais o serviço público. O Jair colocou muito bem quando ele fez a análise do seu projeto. Parabéns, Jair Silva, pela sua análise do projeto do Celso, quando você falou da identificação perfeita à sua análise, contribuindo assim para essa discussão do projeto do Celso aí. Celso, fico muito feliz de votar quantos projetos seus eu já votei nessa casa. Nossa, não tenho nem ideia quantos requerimentos e eu fico feliz de você aí, depois de tantos anos, tantos anos, no sétimo mandato, ainda apresentando projetos de grande importância. Você que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Parabéns, seu senhor, pelo seu projeto. Mais algum vereador? Vereador, D. Construtor, o senhor tem cinco minutos. Também não podia deixar de parabenizar o Celso, até por todos os trabalhos que ele já tem aqui na Câmara, né? Um projeto que parece simples, mas muito importante. A identificação das pessoas, hoje a gente vê que tem pessoas que tentam passar por outras, infelizmente isso aí tem em todos os setores, mas com esse projeto da identificação, com certeza, tudo ficará mais transparente. Parabéns, Celso. Ok, mais algum vereador? Então, antes de passar para o Celso, última fala, eu vou pedir licença a todos, também fazer uso da fala, como já fui citado aqui anteriormente, até para o próprio autor do projeto. Quando eu fiquei ausente aqui, vocês ficaram me esperando, eu dei uma olhadinha da dona Regina e a Nisse. Eu olhei, você estava com um crachá pendurado, porque são terceirizados aqui da casa. Eu falei, daqui a pouco volta o projeto do Celso. Vamos já começar, já exercer a função. Então, eu vou apresentar o Celso por esse projeto, essa iniciativa. Como aqui na Câmara, também a Prefeitura detende vários funcionários, colaboradores, terceirizados. Mais que importante, essa identificação. Até para quem abordar, chamá-lo pelo nome, e também saber o que a pessoa faz ali. Então, eu vou apresentar o Celso por essa iniciativa. Passa a palavra ao autor para concluir as discussões. Senhor, tem cinco minutos. Na verdade, eu queria até me dirigir a... A Paulinha, minha filha, está do meu lado e ela é formada em Direito. Então, ela está dizendo desde o começo para mim falar que o artigo 37 da Constituição Federal, no seu parágrafo primeiro, quer dar publicidade aos atos públicos. Inclusive, colocar o crachá. Então, eu estou falando, senão ela não me ajuda mais aqui, que eu sou um leigo na internet. Mas agradecer a todos os colegas vereadores. Eu queria salientar, abrir essa discussão que o Júnior falou agora há pouco, na questão do PEAD. Para mim, o PEAD é a maior sacanagem que existe no meio público, concordando com o China, como o FIDA. Chega ali em setembro, né, China dispensa todo mundo, sem direito a nada. PEAD é a mesma coisa. Então, o que a gente puder para contribuir, dar um décimo terceiro, ter um salário digno, para essas pessoas que são abnegadas e trabalham, eu não sei qual colega que falou aí agora há pouco, que poderão, acho que foi o Kinkas, que poderão ser ocupados nesse processo de pandemia. Está aí, né, utilizando o esporte, a educação. Então, eu voltei conscientemente, tranquilamente, entendi os argumentos do Aurimar, entendi os argumentos do Gil, até para brinhar, como o Aurimar falou, o Gil chegando hoje e vai ser um bom vereador, eu não tenho dúvida disso. Está discursando, repetiu bastante o Né, eu marquei aqui, mas devagarinho você vai tirar esse... É, mas vai ser um bom vereador. 35 vezes, 35 vezes. Eu contei, mas ele vai ser um bom vereador. Eu, quando cheguei aí, nossa senhora, falecida. Aurimar, lembra? Quase briguei com o falecido Roberto Comas, né, Aurimar? Lembra? Eu fui ler, eu não me lembro, rapaz. Não, fui ler um negócio, aí li tudo errado, e naquela época, nem quero me lembrar mais. Isso foi lá atrás, faz quase 25 anos atrás. Então, eu dizia a vocês... Seu senhor, a parte, se eu sou, eu só quero lembrar você, você foi ler e ele foi te corrigir e ele fez um comentário maldoso. Aí eu perdi a minha... Aí você foi, levantou, foi pra cima, quem apartou fui eu e eu acabei sentando nesse lugar e eu sentei nesse lugar no primeiro mandato que eu tô até hoje. Foi, eu li o negócio errado aí, aí ele deu risada na minha cara. Falei, eu gostaria que o vereador entendesse que eu não tive o poder de estar como ele. Aí ele virou, é inadmissível o erro primário nessa casa aí. Eu fiquei bravo e quis brigar de porrada com ele, que Deus o tem, depois ficamos amigos. E eu queria lembrar, não me lembro. Presidente, desculpa me alongar, mas eu sou histórias do passado aí. Nós vamos escrever um livro, eu ouro e mar, histórias da Câmara. Obrigado, eu peço a vocês que votem favorável. Muito bem. Vamos à votação do projeto. Vereador Agnaldo Butiá. Favorável, seu presidente. Vereador Antônio Carlos Júnior. Favorável, parabéns, Celso. Vereador Aurimar Manzano. Favorável, muito bom, Celso. O autor, vereador Celso Pereira. Vereador Baduca Filho. Favorável, seu presidente. Vereador Fernando Cuiu. Favorável, seu presidente. Vereador China. Sr. Presidente, só para deixar registrado que o Celso não pediu o voto do Baduca, hein? E também ele não me ligou essa semana. Favorável, presidente. Vereador Dé, construtor. Favorável. Vereador Jair Silva. Favorável, seu presidente. Vereador Gil Oliveira. Favorável, seu presidente. Vereador Bigode. Favorável, presidente. Vereador Marcos Quincas. Parabéns, Celso. Favorável, presidente. Vereadora Vera Moraes. Parabéns, Celso. Favorável. O projeto foi aprovado por todos. Parabéns ao nobre vereador. Uma córme. Amém. Dane de seus